Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou fazendo aqui um passeio pela Serra da Macaca E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e ver com vocês que acompanham o canal Se vocês podem ajudar num projeto, um projeto de alimentação de moradores de rua Eu tenho uma amiga já há muitos anos, a conheço há mais de 30 anos E ela está com um projeto que chama Jantar para Todos E esse projeto oferece comida, um armitex, uma vez por semana a 500 moradores de rua E para esse projeto poder continuar, precisa de doações É impossível um projeto que serve 500 refeições por semana se manter só com a ajuda dos voluntários que lá trabalham Que preparam as refeições, que angariam alimentos Então eu convido vocês, quem tem Instagram Acessa lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Chama Jantar para Todos Quem por acaso não encontrar, entra no meu Instagram Que é Eduardo Saura Youtube E procura lá dentro do meu Insta O link para o Jantar para Todos A sua contribuição é extremamente importante Mesmo, às vezes a pessoa pode pensar assim Ah, eu não vou doar porque eu não posso doar 50 reais, 30 reais Tudo bem, não tem problema Se você puder doar 5 reais, isso já ajuda muito Pode doar quanto você puder, 2 reais, 3 O importante é que você faça a doação de coração mesmo, sabe Pense, doe pensando em ajudar o próximo E não em doar para, sei lá Doar para, pensando em receber algo em troca depois Doe de coração que é a melhor forma que você tem Para poder ajudar alguém Se você também não pode ajudar financeiramente Tente ajudar as pessoas de uma outra forma Como, por exemplo, um sorriso Quando você vê, por exemplo, uma pessoa na rua Assim, sabe Tipo, um morador de rua, alguma coisa Cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite Porque muitas dessas pessoas, às vezes Eles se sentem invisíveis E você, às vezes, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Para essa pessoa, você pode mudar a vida dela Imagine se fosse um de nós que estivesse lá Graças a Deus A gente, quem está aqui assistindo o vídeo Você tem uma internet, você tem um computador Tem um, sei lá, um celular, alguma coisa Então, de repente, por pior que possa estar a sua situação Não está, assim, igual a de um morador de rua Por exemplo, né Que passa frio ali na rua Às vezes passa dias sem se alimentar Aí você pode falar assim Ah, mas está ali porque quer Não, é bem assim Pode ter algumas pessoas que realmente estão na rua Por opção Mas a gente não pode generalizar Eu acredito que a grande maioria está na rua Por necessidade E não por opção Então, se você puder contribuir de alguma forma Sua ajuda será extremamente bem-vinda E necessária, tá bom? Eu vou deixar o Instagram aí na descrição do vídeo Vai lá, segue lá Para eventualmente, quem não tiver Instagram Eu vou ver a possibilidade de Deixar o número da conta Aqui nos comentários Para quem puder ajudar Fiquem tranquilos Porque esse dinheiro realmente é revertido Para alimentação de moradores de rua Daqui da cidade de São Paulo Seu dinheiro não vai ser utilizado Para Para Comprar Bens pessoais Você sabe É incrível, né? A gente tem que falar isso Porque infelizmente tem pessoas que Que fazem isso, né? Eles pedem doação Falando que vai ajudar o próximo E na verdade é para Se beneficiar Daí esse Eu garanto para vocês Que não é o caso Tá bom? Que uma das fundadoras do projeto Como eu disse para vocês Conheço Ela é minha amiga de infância Conheço há mais de De 30 anos Beleza? Então é isso Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu!